Aqui dentro do show de bola, nós estamos recebendo aqui o Zé Leite. O Zé Leite que é um torcedor do ACP e o Zé Leite tomou uma iniciativa aqui interessante, né Zé Leite? O que você vai presentear aí o elenco do ACP? O vice da Paranavaí, boa tarde. Com grande satisfação que eu entreguei essa imagem para o capital Márcio, com prova de muito carinho e amizade. Você buscou, você adquiriu essa imagem em Aparecida? Em Aparecida do Norte. Fui com a minha esposa lá e comprei duas e trouxe uma para o ACP. Você comprou duas e uma você reservou para o ACP? Eu estou doando para o ACP. Vai ser entregue para o capital Márcio. Então tá, o Márcio está recebendo então aqui, Márcio. Então tá aí o gesto de um torcedor receber a proteção. E é dessas atitudes que realmente fazem com que o jogador possa se esforçar ainda mais, né Márcio? Com certeza, Dias. Você falou bem, né? Acho que cada vez que aparecer alguém com esse espírito para o grupo benefício do ACP e da cidade, sempre vai ser bem-vindo, né? A gente vai aceitar sempre com carinho. Então, Zé Leite, a gente já conhece ele de outras passagens aí, né? É um amigo nosso aí. Então a gente tem esse carinho por eles, né? Então é por isso que a gente já aceita de coração. Quanto é certeza que ela vai ficar ali no cantinho, na nossa sala reservada ali, e tá sempre nos acompanhando nas nossas orações. É que às vezes a gente pensa assim, só que nós estamos sozinhos, mas não tá sozinho, né? Tem torcedor como o Zé Leite aí, e junto com ele tem muitos, né? Acabam não se manifestando, mas junto com ele tem muitos, né Márcio? Sim, Tito. Você falou bem. Então o Zé Leite tá aqui representando a nação de Paranavaí, né? Então a gente agradece a ele em nome dos outros torcedores, né? Que ele vem representando eles. Então a gente vai guardar essa imagem com carinho ali, Zé Leite, tá? Que a gente possa estar sempre lembrando, através dessa imagem dos torcedores também, né? Que vai estar sempre acompanhando nós aí. Legal. Cada um tem a sua religião, né Márcio? Mas os jogadores têm muita fé, né? Cada um na sua religião. E há um momento que o jogador para ali, né? Todos falam ali, faz a sua oração, né? E acaba ajudando muito, né? É uma ponte muito importante. É, que nem se diz, né? A religião é uma coisa independente de cada um. Cada um tem a sua opinião, né? Mas a gente diz, o Deus é um só, né? Então a gente procura sempre buscar Deus para poder fazer o melhor possível, né? E beber o serviço para todos. Então acho que é válido essa intenção do Zé Leite, né? Trazendo essa imagem para nós aí. Que seja muito bem abençoado. Bom, e o time para o jogo da estreia? Preparado, Márcio? Preparado, né? Fizemos uma coletiva pronta. Agora é só descansar. Temos mais um treino amanhã ainda, né? Da véspera do jogo. A gente possa fazer esse treinamento de amanhã e descansar e só esperar o jogo. Uma função um pouquinho diferente, né, Márcio? Do que você costumava jogar aqui ou não? Não, Dias. Se você for buscar, né? De 2003, eu comecei assim com o professor Itamar, né? Sempre procurando pegar um atacante, dando liberdade um pouquinho mais para o volante da frente sair jogando. Daí no segundo tempo ele sempre me colocava avançado um pouco mais, né? Que entrava, porque a gente tinha feito resultado. Então eu precisava segurar mais, acurávamos a lagueira e eu adiantava um pouquinho mais. Mas a função para mim não tem nenhum problema, né? O importante é sempre estar jogando e ajudando a CP. Você esteve nos momentos mais importantes da equipe da CP. Retorna agora. Será que está inscrito de novo, Márcio? Rapaz, nem isso. A estrela está sempre nos acompanhando. Espero que aqui não seja diferente novamente, né? Que a gente possa estar buscando nossos espaços dentro de campo e procurando cada vez mais brilhar. Como é que é levantar a taça? Você já fez isso, já? Rapaz, é uma emoção única, né, Tito? Então a gente vai procurar repetir essa dose aí, né? Com os demais companheiros, né? Lutando arduamente, né? Dia a dia. E a gente possa chegar no final do campeonato com a coroação. É, jogo a jogo, né? Jogo a jogo, passo a passo. Isso é o mais importante, né? E fica desde já aqui o nosso convite para o nosso torcedor que venha nos incentivar e nos empurrar aqui nessa caminhada. Que a gente vai precisar de todos. É, às vezes pode faltar uma coisinha ali, outra coisinha aqui, né, Marcio? Mas vontade não falta, né? Nunca, nunca vai faltar vontade para essa equipe do ACP. Pode ter certeza disso. Você está vendo, está acompanhando desde o início da pré-temporada. É um grupo jovem que está buscando seu espaço no cenário de futebol. Então pode ter certeza que todos vão sair ganhando. Tá certo. Boa sorte para você. Você está bem protegido aí. Você e o elenco. Eu agradeço em nome do elenco. Então, agora vamos colocar ela lá para descansar lá e estar sempre olhando por nós. Beleza, Marcio.